Olá pessoas desse canal, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Decidi gravar esse vídeo porque quando a gente comprou essa máquina aqui, eu e a Luana tava cheio de perguntas na cabeça Se ela lava bem, se ela é econômica, se ela gasta muita água Essas e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo e te dar ferramentas pra você me dizer também se você acha que ela vale a pena ou não O primeiro pró dela, o grande pró assim, uma das coisas que eu considero que é um grande benefício é que ela gasta pouquíssima água, pouquíssima água mesmo Uma maquinada dessa cheinha de louça gasta aproximadamente um balde e um pouquinho mais de água Quando a gente tava reformando a cozinha aqui, tem vídeo de toda a reforma da cozinha A gente ligou a máquina e tava usando ela num balde e daí a gente conseguiu medir por causa disso Eu acho isso assim, super incrível, ainda mais em tempos de crise hídrica, porque pelo menos aqui no Paraná a gente tá com pouca chuva e tudo mais Esse benefício de ela gastar pouquíssima água eu acho incrível, seria impossível lavar o tanto de louça que ela lava numa maquinada cheia com balde d'água só Outro ponto positivo que eu considero é o tempo de vida que você ganha e ao invés de você estar lavando a louça você vai fazer outra coisa Ficar com a sua família, assistir novela, fazer o que você quiser Eu, por exemplo, posso colocar a máquina pra lavar a louça e ir na minha oficina, fazer uma peça, vender e ganhar dinheiro O contra disso, na minha opinião, tem uma parte que é contra nisso, é que é uma máquina que é cara, né? Então ela não é tão acessível e esse privilégio de ter mais tempo de fazer outra coisa acaba não chegando em todo mundo Mas, o que a gente fez pra pagar mais barato nessa máquina? Luana botou toda a equipe dela, de funcionários dela, tá? Pra basculhar o mercado, ficar atento ao mercado de salvados até encontrar a máquina que ela queria Pagando nada menos do que a metade do preço da máquina É claro que a máquina estragou um mês depois e daí eles tiveram que levar embora Mas, como a Luana comprou numa loja bem confiável, eles enviaram outra máquina que tá funcionando 100% E essa daqui é a máquina que eles trouxeram até hoje Faz vários meses que a gente tá usando ela e ela não deu mais problema Assim, não sei se todo mundo vai ter essa sorte de se comprar nos salvados Mas a gente pesquisou bastante, a Luana pesquisou bastante sobre a loja, acabou comprando e deu tudo certo O problema dessa máquina pra ela estar numa loja de salvados é que ela tava riscada Aqui na parte de baixo tem uns riscadinhos e na lateral dela tinha um leve amassadinho Que não afeta nada, ia ser só a estética E pelo benefício também de não ter mais que lavar a louça Acho que se aparecesse aqui a gente não ia nem se importar, ia ser isso aí mesmo Então a gente conseguiu um desconto gigantesco pra comprar a máquina E esse foi também um ponto decisivo que a gente falou Não, vamos comprar a máquina porque esse desconto tá muito bom Parcelamos lá em 10 vezes, estamos pagando aí, uma hora acaba Então eu vejo que é um ponto positivo você ter mais tempo pra você fazer outras coisas Porém, daí vem algumas coisas que talvez algumas pessoas considerem pontos negativos O primeiro delas é que ela demora bastante pra lavar a louça 3 horas e 30 é o tempo que ela demora pra lavar e secar uma maquinada cheia de louça Se você fosse lavar essa maquinada de louça na mão, com certeza você ia demorar muito menos tempo Mas assim, também ia gastar muito mais água Então, meio que assim, na minha opinião não é tanto um ponto negativo ela demorar tanto E se eu tiver com muita pressa de lavar essa louça, de pegar essa louça Eu posso colocar pra ela lavar em express 30 minutos Ela lava em 30 minutos, só que daí ela não seca Daí eu pego e seco com pano na mão mesmo, se eu tiver com muita pressa Mas eu não considero tanto que seja um ponto negativo ela demorar 3 horas e pouco pra lavar a louça Porque é aquilo que eu falei, eu boto ela pra lavar aqui e vou fazer outra coisa Lava panelas? Sim, ela lava panelas Essa máquina aqui é de 14 serviços, é uma máquina bem grande Praticamente do tamanho de uma máquina de lavar roupa Então cabe bastante coisa nela, ela também lava panela Tem máquinas no mercado que são um pouco menores, que não vão panelas Mas essa aqui lava tranquilamente panelas Quando a sujeira tá muito grudada, muito seca na panela Tem uma função aqui, que é uma pré-lavagem Então se a sujeira estiver seca, ela umedece aquela sujeira que tá na louça E daí depois ela lava Demora um pouquinho mais, mas ela lava a panela assim Às vezes assim, fica uma sujeirinha na panela Que daí ou eu lavo na pia, ou se tiver mais louça pra lavar Eu coloco de novo e passo mais um ciclo pra ela terminar de lavar As panelas que a gente usa aqui em casa são essas panelas de cerâmica da Cera Flame Então sim, dá tranquilo pra colocar ela na máquina Mas panela de alumínio não dá pra colocar na máquina Eu acredito que seja por causa do sabão, ela acaba manchando um pouco o alumínio Agora mais um ponto contra Talvez contra, não tão contra assim, mas um pouco contra Você tem que organizar bem a louça que você vai colocar pra lavar ali Então assim, colocar garfo com garfo, faca com faca, colher com colher Organizar bem os copos, deixar eles virados de cabeça pra baixo E dessa forma ela lava muito melhor Mas muito melhor do que se você só colocar garfo, faca, garfo, faca E colocar uns copos meio inclinados ali Ela lava muito melhor se tiver bem organizada a louça ali dentro Aqui em cima vai talher Aqui vai os copos E aqui vai os pratos e panelas Por que eu não considero tanto um ponto negativo? Porque quando eu tô lavando a louça direto na pia Eu organizo a louça ali mesmo Eu separo já os copos, os pratos, as coisas E já tiro todo o resto de comida Então como eu já faço isso se eu for lavar a louça ali Não considero tanto um ponto negativo tendo que fazer aqui também Se você não organiza a louça pra lavar na pia Eu aconselho que você faça um teste Organiza toda a louça e depois lava Você vai ver que vai ficar muito mais fácil Então assim, eu não acho que seja tanto um contra Ter que organizar a louça pra pôr pra lavar Mas se você achou que era só colocar as coisas lá dentro da Uplay Não é Mais um grande pró dela Ela lava cantinhos difíceis, sabe? Tem umas coisas aqui em casa que eu vou te falar Que eu sempre ficava pensando O que a pessoa tinha na cabeça quando ela fez essas coisas? Tipo essa coisa da batedeira aqui Que tem tipo um negócio pra engatar na engrenagem E ela ficar girando É horrível de lavar essa daqui na esponja E esse negócio desse fuê aqui também Tem um negócio aqui dentro Assim, a esponja não entra ali E quando suja é impossível de lavar esse negócio Impossível de lavar E daí eu descobri o porquê que essas coisas existem Eu acredito que elas são feitas pensadas em quem vai lavar na máquina Porque esse negócio aqui, esse fuê por exemplo Sempre ficava uma sujeirinha ali E eu não gostava de usar porque ele ficava sujo ali Depois que a gente colocou na máquina Ficou 100% limpo Então ela limpa bem os cantinhos mais difíceis Aqui também era bem ruim de passar a esponjinha Tinha que tipo pegar uma escova de dente E limpar bem isso aqui pra ele ficar desse jeito E com a máquina não Com a máquina se suja um pouco com a massa de bolo aqui A gente põe lá dentro, ela lava tudo e acabou Ela lava bem? Olha, a minha opinião é que ela lava muito bem É aquele negócio que eu falei Se a sujeira não estiver seca Ela lava tranquilo de primeira Os copos saem muito limpos Os talheres também saem muito limpos Mas se tiver aquela sujeira mais seca, mais grudada Pode ser que na primeira lavagem não saia Daí ou você lava na pia Ou você bota ela pra mais um ciclo com mais louça Ela também tem uma função de higienizar a louça a 70 graus Às vezes eu uso essa função pra dar uma umedecida Quando aquela travessa de lasanha ficou em cima da pia E daí eu uso essa função pra dar uma amolecida em tudo E ela conseguir lavar mais fácil Mas ela lava muito bem sim Outro contra dessa máquina Pra ter uma máquina dessa Você vai ter que ter um espaço planejado pra você colocar ela Por quê? Porque você precisa de uma entrada de água E uma saída de água só pra ela A saída de água dá pra você burlar Eu vi que tem uns adaptadores que você coloca junto com o sifão da pia E daí você coloca a saída ali e vai tudo pro mesmo lugar Agora a entrada de água vai ser um pouquinho mais complicado Aqui na nossa cozinha a gente planejou toda ela Tem vídeo de toda a parte da reforma dessa cozinha A gente planejou aqui a colocar a máquina aqui Ainda assim deu um trabalho do cão encaixar ela aqui Tem um vídeo só sobre isso Que eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima Caso você queira ver também Foi difícil colocar ela em um lugar E ela é pesada, viu? Ela chega a ser mais pesada que a nossa máquina de lavar roupa Outro ponto que pode ser negativo também É o preço do sabão dela Esse sabão aqui a gente compra de pote de 1kg A última vez que eu comprei eu paguei R$39,99 Então é um preço bem diferente comparado com detergente comum, né? Eu não sei dizer exatamente quantas lavagens dá esse pote Mas ele vem com esse medidor aqui E eu coloco o reservatório ali quase cheio Coloco sempre um pouquinho menos Dá pra aproximadamente um mês um pote desse daqui grandão Mas ele custa R$39,99 É mais caro comparado com detergente normal Dependendo de quem tá lavando a louça, né? Porque tem umas pessoas aí que usam um tubo inteiro de detergente pra lavar a louça, né? Além do sabão específico pra máquina de lavar a louça Você vai ter que comprar o líquido secante também Se você quiser que ela lave e seque a louça Porque essa máquina aqui ela lava e seca a louça Esse líquido aqui ele tem um cheiro muito parecido com vinagre Teve uma vez que acabou ele e a gente pensou Vamos usar vinagre mesmo pra ver se funciona E olha, eu vou te falar que funcionou e secou a louça com vinagre E não deixou um cheiro de vinagre na louça Falando em cheiro, tem uma coisa que as pessoas falavam muito na internet É que ela deixava a louça fedida Eu não acho que deixe a louça fedida Na parte de baixo da máquina ali Tem tipo um ralo que você limpa, tira os restos de comida Coisas que ficam ali, eu tô sempre limpando essa parte Então acredito que seja por causa disso que não deixa cheiro ruim na louça Essa funcionalidade do ralinho da máquina Eles colocaram pra você que gosta de limpar o ralinho da pia Tem o ralinho da máquina também pra você limpar ali Tem um cheiro na louça, assim Principalmente assim que você tira Ela tem um cheirinho ali meio de borracha, meio de plástico Eu não acho ruim o cheiro Mas talvez alguém ache ruim E esse cheiro ele não fica na louça Depois que você coloca lá no armário Quando você vai pegar esse cheiro já evaporou e já sumiu Eu não acho fedido, mas talvez alguém ache Vem aqui em casa, cheirar a minha louça Será que gasta muita luz a máquina? Eu não acho que gasta muita luz A Lu também acha que não gasta muita luz Pra falar a verdade Depois que a gente instalou a máquina A gente nem percebeu uma mudança na conta de luz Tá certo que eu também tô sempre ligando ferramenta ali Que puxa um pouco de luz Mas assim, a gente não sentiu essa diferença Diretamente na conta Ela gastaria mais luz pra aquecer a água Pra lavar e pra secar a louça Que ela seca a louça como se fosse por vapor Porém ela não fica o tempo todo fazendo isso Então ela acaba sendo econômica também Não acho que gasta muita luz não Outro contra dela é que não dá pra lavar tábua de madeira Colher de madeira Utensílios assim de madeira não dá pra lavar E o de alumínio que eu falei antes Também não dá pra lavar panelas de alumínio Coisas de alumínio que ela mancha Todas essas informações, é claro, estão no manual da máquina Mas é bom falar aqui Porque às vezes você tem muitos utensílios de madeira Ou pensou em lavar uma tábua Pode ser que manche essa tábua Pode deixar resquício do sabão dentro da madeira E a gente não sabe se isso faz mal ou se faz bem Então eu aconselho você também a não lavar coisas de madeira nela Eu acho que com base nisso Dá pra você pensar ali Se vale a pena pra você uma máquina dessa Se não vale a pena pra você uma máquina dessa Essa nossa é bem grande De 14 serviços Se você mora sozinho Talvez uma máquina menor já resolva o seu problema Ou se você suja pouca louça Às vezes não vale a pena você comprar uma máquina Vale a pena você lavar na mão mesmo Espero que esse vídeo tenha ajudado Tirado algumas dúvidas sobre a máquina de lavar louça A gente tá gostando muito de usar ela Às vezes a gente se olha e fala Esse é realmente o melhor eletrodoméstico Que a gente comprou depois da máquina de lavar roupa Principalmente quando ele tá frio né Que daí você não precisa enfiar a mão no frio E na máquina ela lava Temos as camisetas novas do canal Com o nosso parceiro incrível que é a loja Links das camisetas estão aí na descrição desse vídeo Artes maravilhosas nessa camiseta Então comprem as camisetas Ajudem esse canal E recebam em casa Uma camiseta totalmente de algodão Maravilhosa como essa Espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas Espero que esse vídeo tenha ajudado você a decidir Se você tá pensando em comprar uma máquina dessa Tem link afiliado dessa máquina Aqui na descrição do vídeo Caso você tenha ficado com alguma dúvida Quer saber mais informações sobre ela Clica lá no link Vai lá ver a máquina Espero que tenha sido útil pra você Comenta aí nesse vídeo Se você acha que essa máquina seria útil pra você Ou se você prefere lavar as louças da mão mesmo É isso galera Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto